Paz do Senhor meus irmãos, graças a Deus, hoje nossa lição de número 1, o tema da nossa revista nesse segundo trimestre é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, e a nossa lição de número 1 é e deu dons aos homens, irmãos Deus deu, não é algo que foi assim comprado, foi Deus quem deu, Deus atribuiu a cada um de nós dons meus irmãos, às vezes a pessoa não sabe exatamente qual é o seu dom, mas todo mundo, todos nós temos dons para exercer em prol do reino de Deus, em prol da humanidade, e aqui no nosso textuário que está em Efésios capítulo 4 no versículo 8 diz assim, pelo que diz, subindo ao alto levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens, aqui o apóstolo Paulo registrando acerca, falando acerca de Jesus, e quem concede os dons aos homens é o próprio Senhor Jesus, a nossa verdade prática, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-lo, aí é a questão, os dons é para o serviço do reino, nós temos que usar os dons para que o reino de Deus venha a ser expandido, tudo aquilo que Deus atribui a nós, é para nós fazermos o bem para o próximo, e fazendo o bem para o próximo, nós estaremos contribuindo com o reino de Deus, e aqui a nossa leitura bíblica em classe, que está em Romanos capítulo 12, está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 7, aqui em Romanos diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba a contemperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros tem a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, irmãos, aí vai dizer que no versículo 6, acerca das diferentes dons, mas o que nós temos que entender, o que eu queria enfatizar aqui, é acerca que nós somos um corpo, cada um de nós temos que fazer, ou que exercer a nossa função neste corpo, nós temos que exercer com excelência aquilo que Deus nos concedeu, e aqui em 1 Coríntios capítulo 12, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós exercemos, como é que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Corintios, a igreja de Corinto, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo, nós podemos fazer o que for, nós podemos exercer o dom, mas Deus é o dono do dom, ele continua sendo o mesmo, Deus tem que ser atribuída toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor, e aqui na nossa introdução, a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte de Deus, do Espírito Santo, desculpa, e que operam através dos crentes para o seu bem comum, então Deus, ele atribui os dons para nós, para que através de nós, pessoas possam ser alcançadas, e nós também somos, nós somos, vamos dizer assim, beneficiados com os dons de outras pessoas, e nós temos que exercer o nosso dom para os nossos dons, ou dom para o bem de outras pessoas, para que o reino de Deus possa crescer nos corações das pessoas, o nosso, a nossa grande missão, ou a grande finalidade de nós termos um dom, é nós o exercermos em função do Espírito Santo, em função da presença de Deus na nossa vida, e contribuindo, nós fazendo isso, nós vamos contribuir com o reino de Deus. Aqui no nosso, no tópico 1, os dons da Bíblia, parte 1, no Antigo Testamento, o dicionário bíblico do Ecrif mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva, a origem dessas palavras está na reis hebraica Natan, que significa dar, por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento, há vislumbre dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Então, o dom no Antigo Testamento, nós não temos especificado como o apóstolo Paulo colocou para nós, nas cartas que ele escreveu, mas nós vemos que no Antigo Testamento existia o dom de sabedoria, o dom de fé, o profecia não era exatamente um dom, mas era o ofício de profeta, mas nós temos também pessoas que não eram profetas e que também profetizaram. Então, no Antigo Testamento, era colocado as pessoas, não tanta como nós exercemos hoje, como o Espírito Santo nos dá essa abertura, claro, o Espírito Santo agora continuamente conosco, mas também tinham algumas manifestações. Na parte 2, Novo Testamento, o mesmo dicionário informa que ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego de dome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Então, tudo que é para nós, o dom é gratuito para nós. Nós temos essa gratuidade de ter o dom em nossas vidas. Quem nos atribuiu, quem nos deu, foi o próprio Senhor. Ele nos deu este dom, ou dos dons. Então, de que forma que nós temos que exercer isso? De graça. Ninguém pode cobrar, meus irmãos, para exercer um dom que Deus lhe deu. Eu não estou falando no sentido de a pessoa, de repente, ter um dom para a música, e a pessoa não é crente, claro. Ou até a pessoa que é crente, a pessoa canta e ela recebe alguns... Ela tem que se sustentar, né? Mas ela tem que fazer aquilo, vamos dizer assim, não exatamente pensando em ter luxo. Claro, meus irmãos, o obreiro tem que ser digno do seu salário. A pessoa que canta, mas não é exercer para ficar rica. Uma pessoa que recebe oferta, uma pessoa que não pode estipular valores na hora de exercer o seu dom. Então, é uma coisa assim, meio complexa de dizer. Mas hoje muitos têm crescido em cima do seu dom. E o dom, meus irmãos, fica sendo atribuído para quem? Para a própria pessoa, a glória ou para Deus? Então, aqui nós vemos que a questão de dom é dar. Nós temos gratos, é dar. É dar, claro, sem esperar nada em troca. Porém, porém, como eu já disse, se a pessoa receber alguma oferta, alguma coisa dessa natureza, irmão, amém? Receba, claro, com muita gratidão. Mas não estipular. O problema hoje é que Deus atribuiu o dom de pregar, o dom de profetizar e até mesmo de cantar. E as pessoas cobram valores astronômicos. Hoje, a pessoa exerce seu dom como se fosse uma celebridade. Tomemos cuidado com isso. Uma dádiva para a igreja. Afim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em três categorias principais. Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Nós vemos, meus irmãos, que às vezes a gente pensa que é só aqueles dons. Como a gente viu até na questão do pentecostalismo na lição passada, no trimestre passado, tinha uma lição que falava, dá uma pincelada acerca disso. Mas não é só os dons de profetizar. Existem outros dons, dons de serviço. Então, a gente tem que se atentar para isso também. Na parte 2, no tópico 2, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função. Na igreja, necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Então, nós temos esse serviço, que é a questão dos dons de obreiros, dons de ministério, que presta um serviço para a igreja. E nós vemos que até mesmo o diaconato, que aqui está falando até na lição da questão do diaconal, então, isso é um don de serviço, de prestar um serviço. Mas aqui na parte 2, conhecendo dons espirituais, acerca dos dons espirituais, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes. Nós vemos que os dons de profecia, os dons de curar, o apóstolo Paulo estava explicando acerca dos dons, para que as pessoas não ficassem, como é que eu posso dizer, ignorantes acerca dos dons. Porque, claro, existia muitos falsos profetas, existia a deturpação, existia muita coisa que fazia com que aquilo que era de Deus não tivesse tanto valor. Queria tirar o valor daquilo que Jesus fez, da forma de interpretação das escrituras. Mas nós vemos aqui que esses dons espirituais, que a gente conhece bem, fé, curas, operações de maravilhas, eles também são existentes. Nós aceitamos, irmão, nós aceitamos esses dons, no caso, ainda hoje. Nós temos que aceitar esses dons ainda hoje. Porque é bíblico. Claro, tem muitos que não aceitam, mas nós aceitamos esses dons ainda hoje. Parte 3 Acerca dos dons ministeriais A Escola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, né? Eu falei acerca dos dons de serviço, diácono, que serve, que tem o dom de serviço. Mas aqui também nós vemos os dons ministeriais, que é mais voltado para o estudo, para o ensino da palavra, para a exortação, para que as pessoas venham entender e venham ter uma compreensão maior e melhor acerca do que a palavra de dons. Nós estamos falando nessa lição, é meio que uma visão padorâmica, mas nós temos que entender que existem esses dons, é bíblico, mas para a nossa compreensão melhor, estudiosos da Bíblia, eles, vamos assim, que separaram, não que separaram, mas que fizeram uma ajuda para nós compreendermos melhor acerca dos dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais, para nós termos uma compreensão melhor. E aqui nesse dom aqui, é um dom, meus irmãos. Para ser pastor, tem que ter o dom. Não adianta, a pessoa quer ser pastor ou quer ser um evangelista e não tem chamada para aquilo, não adianta, a pessoa pode até ser, mas vai ser como cargo de carteirinha, não como exercendo, voltando já ainda o dom de serviço, exercendo um serviço para a igreja, exercendo uma contribuição para a igreja no sentido espiritual, no sentido do estudo. Então, a pessoa às vezes quer o dom, acha bonito ter o dom, acha bonito sentar no púlpito, mas na verdade, como que não é o lugar dela, não é o lugar dela, não é ali, não é. Pronto, não é, a pessoa fica insistindo, mas o lugar dela não é ali. Ah, mas irmão, não, irmão, tem pessoas que é o chamado dela e tem pessoas que não tem chamado para isso. Não adianta, só porque tem um dízimo alto, vai e se consagra essas pessoas achando que a consagração é capacitação do dom. Não, meus irmãos, consagração é uma coisa, o dom é outra. Os dois deveriam andar juntos, o dom e a consagração. Mas tem muitos que são consagrados e outros que consagram, às vezes para não perder o irmão, porque o irmão tem uma grande oferta, ou porque a família é influente, ou porque é sobrinho, ou porque é neto, ou porque é de algum grau de parentesco, que acaba colocando pessoas que não têm chamada para exercer esse tipo de dom, de ministério. Então a pessoa está ali, mas ela não é dali. Vai aí uma, vamos dizer, uma indignação, né? Porém, nós vemos que na parte 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Irmãos, a igreja de Corinto, os irmãos todos já ouviram milhares de vezes, que era a igreja dos dons, né? Quando se fala dos dons de Operação de Maravilhas, Corinto era a igreja dos dons, de cura ali, a igreja dos nove dons, né? Todos os dons, a igreja, língua estranha, aquela coisa, mas era uma igreja problemática. Deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Aqui no tópico 1, os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos secessionistas, pessoas que defendem a errónea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. É claro, isso é verdade sim. Às vezes a pessoa tem um dom de profecia, eu sou profeta, eu sou vaso. Irmão, não precisa de falar nada. Os seus dons vão dizer quem você é. E se a pessoa te chamar de profeta, glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada para Deus. Não se vanglorie pela bondade de Deus ter permitido que você ou eu venhamos ter um dom. Nunca venhamos nos vangloriar isso. Então, aqui tem pessoas que têm esse tipo de tendência. A pessoa tem um dom e se acha superior à outra. Aqui ainda vai dizer que muitos vão chegar naquele dia, Senhor, eu explusei demônios, eu fiz maravilhas. Ele fala, apartevo de mim que eu nunca vos conheci. Ou apartevo de mim que vós que praticais a iniquidade. Então, não é só ter... Essa pessoa pode ter o dom, é ótimo ter o dom. Também é muito melhor continuar sendo crente, servo de Deus. Diversidade de dons. Os que mais nos chamam a atenção na lista de dons apresentadas por Paulo em 1 Coríntios 12, não são nove dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Então, aqui o autor, o comentarista da revista vai falar o que chamou a atenção dele foi a diversidade de dons. O que nos chama a atenção é a diversidade de dons, né? Porque Deus é um Deus específico, irmãos. Vai curar, Deus vai atribuir o dom da cura. Vai profetizar, Deus vai atribuir o dom da profecia. E se a pessoa for fazer as duas coisas, ela vai ter os dois dons. Para exercer as duas coisas. Porque Deus não é um Deus bagunçado. Deus é um Deus de ordem. E a pessoa tem que ter a capacitação de fazer aquilo que tem que fazer. E quem capacita? Deus Todo-Poderoso que nos capacita. Parte 3. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus. E não por méritos pessoais. Irmãos, nunca vamos pensar pelo fato de nós sermos dons, nós venhamos ser autossuficientes. Nós temos que ser humildes. Quanto mais Deus atribui um dom ou permite que eu venha exercer este dom, mais eu preciso de Deus. E mais humildade eu tenho que ter. Então nós temos que ser humildes. Se Deus concedeu para nós essa oportunidade, nós temos que fazer ou continuar fazendo com excelência. Então o dom, ele pode, ele tem que nos ajudar a chegar mais próximo de Deus. Não estar em nós este dom e nós queremos aparecer e nós queremos a honra para nós, a glória para nós. Porque isso, meus irmãos, vai se reverter em maldição na nossa história. Amém? E a nossa conclusão. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e a sua igreja. Então tudo isso que nós falamos e tudo isso que vai falar no trimestre acerca dos dons é para que Deus venha a ser glorificado. É para que o reino de Deus venha a se expandir. E que nós venhamos a ter humildade e senso de responsabilidade quando Deus permitir que nós venhamos a ter um dom. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidíssimo a se inscrever. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.